Houve algum avanço no nosso tutrânia, presidente? Algum passo adiante? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com Olavo Schultz da Alemanha, com Biden e ontem discutimos longamente com o Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incêndio da guerra, pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zeresk de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.